Olá, eu sou o William Galvão e esse é o Justiça Agora, boletim com as notícias do Poder Judiciário. O Ministério Público de Minas Gerais denunciou 27 pessoas por envolvimento em pirâmide financeira em Unaí, cidade da região noroeste do Estado. O grupo captava recursos financeiros sob a promessa de lucros exorbitantes. Para convencer as vítimas, as duas empresas do grupo criminoso ofereciam serviços financeiros com a promessa de juros remuneratórios que chegavam a 10% ao mês. Os integrantes do esquema são acusados de estelionato, crime contra a economia popular, gestão fraudolenta e organização criminosa. Foram identificadas pelo menos uma centena de vítimas desse esquema. A Justiça do Amazonas condenou uma mulher acusada de mandar matar a mãe de criação. A vítima foi morta a facadas dentro de casa, em um bairro da periferia de Manaus. Aquel Costa de Oliveira confessou no Tribunal do Júri que mandou e pagou um homem, que seria traficante de drogas, para matar a mãe adotiva. O homem recebeu R$ 2.500 para execução do crime e a quantia foi desviada da conta da própria vítima. Aquel foi condenada a 17 anos de prisão por homicídio qualificado. A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça deve retomar hoje o julgamento de recurso especial contra a anulação do júri que condenou os quatro acusados pela tragédia da boate Kiss em Santa Maria, em 2013. O júri foi anulado no ano passado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. O julgamento da sexta turma teve início em 13 de junho, quando o relator, ministro Rogério Schertz-Cruz, votou para dar provimento ao recurso do Ministério Público do Estado e reestabelecer a decisão do júri. A análise do caso será retomada com a apresentação de voto vista pelos ministros Sebastião Rê Júnior e Antônio Saldanha Palheiro. O Justiça agora fica por aqui. Até a próxima.